O Tomás quer juntar-se a um grupo de três rapazes, uns colegas de equipa que são o centro das atenções da aula. Uma aliança forte que não quer deixar que mais ninguém entre no grupo. Eles comportam-se de forma arrogante, provocadora e gozam com os outros colegas de equipa, ridicularizando-os e exagerando os defeitos dos jogadores mais fracos na turma. O Tomás, ao querer fazer parte deste grupo, decidiu que algo de interessante devia ser feito. Foi ao balneário do ginásio, onde os alunos que tinham educação física e tinham as suas coisas, pegou-nos uns ténis caros com os quais jogou nessa partida, gabando-se do feito aos colegas. Um colega de equipa que estava na casa de banho avistou e reportou a situação ao professor. O professor chamou o Tomás e os seus pais para juntos tentarem resolver este problema.